E para falar sobre o trabalho do governo federal para fortalecer a democracia no país, eu conversei mais cedo aqui nos estúdios do Brasil em Dia com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Confira aí a entrevista. Ministro Paulo Pimenta, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez junto com vocês. É uma alegria para nós também. Bem, ministro, apesar de toda a destruição que nós assistimos estarrecidos há exatamente um ano, a democracia brasileira foi preservada. Eu pergunto, isso se deve à força das nossas instituições? Ou seja, graças a elas é que esse golpe não teve êxito? Olha, a democracia brasileira, ela sai desse triste episódio mais forte e consolidada. Nós vivemos uma situação muito crítica. Nós poderíamos ter mergulhado o país numa crise de proporções inimagináveis. Eu sempre lembro as pessoas que, numa situação semelhante, na tentativa de invasão do Capitólio, seis pessoas foram mortas e muitas outras foram feridas. Qualquer protocolo de segurança internacional permitiria que os chefes da segurança do Congresso Nacional, da Suprema Corte e do Palácio do Planalto, determinassem que pudessem as pessoas terem sido alvejadas para impedir a invasão. Imagine se nós tivéssemos, aqui no Brasil, uma situação semelhante ao que foi o Capitólio. No episódio aqui, nós não só escapamos dessa tragédia, como tivemos a força e a capacidade de mobilização de uma rápida resposta, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e, principalmente, do Poder Executivo, com o apoio da sociedade. Isso enterrou, definitivamente, qualquer tentativa no Brasil, de, através do uso da força, alguém subverter o resultado do processo eleitoral. É verdade. Apesar disso, ministro, infelizmente, a gente ainda presencia o discurso do ódio vigente, em pelo menos alguns segmentos da sociedade. O governo está trabalhando para monitorar grupos extremistas, para evitar que tentativas como essa do ano passado se repitam? Eu acho que a ideia de que a democracia precisa ser cuidada, ela é uma ideia que deve, intrinsecamente, ser incorporada pelo conjunto da sociedade brasileira como um valor. A sociedade brasileira deve ter na democracia um pilar fundamental da nossa visão de sociedade, da nossa visão de mundo. E isso é muito importante, porque nós somos um país que tem, na sua formação histórica, em diversas oportunidades, rupturas institucionais através de golpes. Nesse momento, eu entendo que a democracia sai fortalecida e nós devemos estimular permanentemente que esse valor seja disseminado. Não como uma ação de governo, mas como uma ação da sociedade como um todo. Eu não acredito que, nesse momento, exista no Brasil um ambiente com condição política para que qualquer pessoa tente organizar novamente algo semelhante ao 8 de janeiro. Porque as pessoas precisam entender que o 8 de janeiro não ocorre por acaso. O 8 de janeiro foi precedido de uma grande campanha de desmoralização da democracia, de ataque aos poderes, de ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, uma campanha organizada e financiada contra o nosso sistema eleitoral, as nossas urnas eletrônicas. E aqui cabe um registro que eu acho muito importante. 63% das postagens que foram feitas nas redes sociais do Brasil questionando as urnas eletrônicas e a seriedade do sistema eleitoral brasileiro foram postadas fora do Brasil. Foram postadas fora do Brasil e impulsionadas de forma criminosa, porque a legislação eleitoral não permitia, impulsionadas de fora do Brasil para que elas circulassem nas redes sociais, fugindo das vedações que a legislação eleitoral previa. Então, eu vejo que foi uma ação organizada. Depois, a negativa do candidato que perdeu a eleição em reconhecer o resultado da eleição. A gente tem que sempre lembrar que não teve uma passagem de faixa. Porque no dia 30 de dezembro de 2022, o ex-presidente fugiu do Brasil. E quando acontece o golpe, a tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, já havia um ambiente criado, onde aquelas pessoas foram estimuladas, foram financiadas para participarem daquela ação criminosa. É por isso que nós precisamos, nesse momento, enxergar que existem os executores, que são aqueles que estavam ali, existem os incentivadores, existem os financiadores e existem aqueles que planejaram, que arquitetaram, os autores intelectuais, como se diz. Então, essas quatro dimensões fazem parte do inquérito. Quem organizou, quem é o cérebro desse comando hierárquico da organização criminosa, quem financiou, quem incentivou, muitas vezes utilizando as redes sociais como a principal ferramenta, e quem participou. Então, essas quatro dimensões do inquérito fazem parte da investigação hoje, que é coordenada pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Agora, ministro, o governo lançou vídeos com a participação de artistas, ministros, e o próprio presidente Lula, participando de um deles, em defesa da democracia, em defesa da Constituição. Esse tipo de iniciativa deve ser frequente, deve ser constante daqui para frente? O que o senhor nos diz? A democracia é um valor que precisa ser constantemente recuperado, defendido e valorizado. É como uma planta. Você pode ter uma boa semente, você pode ter um terreno fértil, mas se você não estiver aguando ela sempre, para que ela possa crescer, se fortalecer, ela corre o risco, num determinado momento, de não ter a força suficiente de sozinha sobreviver. A democracia também é assim. Se você não valoriza, se você não estimula, se você não cria uma cultura na sociedade, onde as pessoas aprendem a conviver com a divergência, com o contraditório, esses valores vão se perdendo. E nos últimos anos do Brasil, nós passamos a conviver com uma realidade que era estranha a nós. nunca na história brasileira uma família deixou de conviver, deixou de passar o Natal, o Ano Novo, o Dia das Mães, juntos e juntas, por divergências. Imaginem se aqui no Brasil a gente fosse reunir só as pessoas que torcem para o mesmo time que a gente. Ou que fizessem parte da mesma congregação religiosa que a gente faz parte. ou a gente impedisse de conviver na família as pessoas que não têm a mesma orientação sexual que eu tenho. Ou que têm uma visão filosófica e política diferente da minha. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil. As pessoas passavam a ser banidas, as pessoas passavam a ser hostilizadas, as pessoas passavam a ser vítimas da violência física, inclusive, pelo fato de pensarem diferente. E a democracia precisa ser a ferramenta que faz com que essa página seja virada. E que o respeito, a pluralidade das ideias e a divergência volte a ser aceito como algo absolutamente natural. E que o respeito possa presidir as relações entre nós. E sempre que possível, o pensamento divergente ser algo que a gente valoriza. Porque é exatamente isso que nos dá força, nos dá vitalidade e nos faz sermos um país tão bonito, tão potente e tão cheio de oportunidades como é o Brasil. Que tem uma cultura maravilhosa, um povo maravilhoso, uma história maravilhosa. Nós não podemos permitir que qualquer visão autoritária e violenta se sobreponha a essa vocação democrática que é uma característica muito forte da maioria da sociedade brasileira. apesar das diferenças que são naturais, como o senhor falou, ministro, o Brasil é um só povo. Esse é o tema de uma campanha, que é a minha última pergunta ao senhor. É possível, diante de toda essa pluralidade, de todas as possíveis divergências, sonhar com um Brasil unido, uma reconciliação de todo o povo brasileiro? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nós caminhamos nessa direção. nós caminhamos para o grande movimento de União e de Reconstrução Nacional, onde a gente vai recuperar o respeito, onde a gente vai recuperar. O ministro Barroso, ele fez na manifestação dele no ato da defesa da democracia uma fala muito forte. Ele disse que ele recebeu um relato de seguranças que atuaram no dia 8 de janeiro, de que as pessoas tomadas pelo ódio quebravam obras de arte, quebravam os vidros, rasgavam tudo, e depois se ajoelhavam e rezavam fervorosamente. E ele se perguntava, mas que religião é essa? Que Deus é esse? Que faz com que as pessoas convivam com a violência e com a intolerância, enquanto, independente de qualquer religião que a gente tenha. Se a gente buscar nas Escrituras ou no livro sagrado que for, a gente vai ver palavras de amor ao próximo, de solidariedade, de tolerância, de amor, de perdão. Não existe nenhuma igreja, não existe nenhuma crença religiosa que não tenha nesses parâmetros, nessas premissas, as ideias filosóficas orientadoras desse pensamento. Então, nós vamos conviver com a divergência, vamos conviver com a pluralidade, mas vamos conviver com o respeito e vamos conviver com a democracia. Esses são os valores que nós não podemos negociar. E as pessoas precisam aprender que aqueles que atentarem contra a democracia vão responder por isso. Para que uma tentativa de golpe como essa, que nós vivemos, no dia 8 de janeiro, de fato, ela nunca mais se repita. É isso. Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. E eu que agradeço a vocês por mais essa oportunidade. Obrigado.